...do Brasil, já apurado, portanto tranquilo e também por isso possivelmente muito. Não quero que o carro esteja muito tempo sem trabalhar e é importante que o jogador chegou com o objetivo de... vamos saber as coisas. Atenção aqui é uma primeira oportunidade. O que acontecia desde outubro de 2019, ganha Rafinha, remate e o golo! Marca o Brasil! O Rafinha, antigo jogador do Vitória, Sport Club e do Sporting, está em grande esta temporada e coloca o Brasil... ...pareceu-me. É uma imagem que está aqui a demorar algum tempo também. Agora sim, vamos à decisão e 2018 vai para o Sporting, faz apenas uma época. Atenção aqui ao Paraguai. É só o Rafinha, Paquetá, passe para trás, remate a sair e o corte para o pontapé de canto. O remate é do Daniels, capitão do Paraguai, consegue ganhar ali no corredor perante o Daniels, Trivela no cruzamento e depois... ...de início o Júnior. Eu tenho essa idade que tu disseste e tem quase 150 jogos pelo Real Madrid já. Daniels em zona central, como referia há pouco, o centro. Sim, sim, jogava, sobretudo como médio centro. Agora na Cataluña, regressou à posição do Natura. Rafinha. Os dois jogos à Venezuela, nada mais. A dificuldade recupera, bateu-os cunha, Vinícius, cruzamento de primeira, atenção, falha. Falha Rafinha, com mérito também ali para o Ars Amédia, não sei se ele toca. ...de continuo, Vinícius, tirar a bola, Vinícius é uma... ...o Eter Militão... ...e o Emerson do lado brasileiro, falta, vamos ver se sai, e Daniel junto à bola. Cruzamento, o lateral direito, tira a defesa em 2019, em casa. Vinícius, tirando a defesa em 2019, mas não tem marcações individuais tão intensas como as do Barize. A Argentina, empate a zero, fora de portas. Bom por menor, vai ficar outra vez fora do campeonato do mundo, atenção aqui, a Rafinha, golo! Marca outra vez Rafinha, vamos ver se desta vez, conta mesmo, grande recepção. E depois, a qualidade deste extremo é de facto impressionante. 25 anos tem Rafinha, brilhou em Portugal, porque tinha essa possibilidade da seleção portuguesa. Só que, firma derrota do Paraguai, nem a matemática pode valer aos paraguaios, perdendo este jogo. O extraordinário Daniel Alves, 38 anos, muito bem, Vinícius, uma opção no remate de Alex Teles, porque na direção da baliza... Filipe Coutinho, remate do Coutinho, fica na barreira. Entrou, boa bola, mata no peito, aparece o corte fundamental do Roberto Rojas, no passo recupera Rojas. Almirão está, depois a capacidade individual ajuda ao resto, que é desbloquear Rafinha. Coutinho, que a percebem que poderão sair bem, mas sobretudo... Vai para o remate. Algo denunciado no tempo, foi um período bem mais agradável no plano individual. Sim, em mancha. Rezamento largo, à procura do segundo posto, consegue-se no passo, ainda consegue chegar Alex Teles. Rezamento largo. O Daniel Alves pode ter desvantagem, é na velocidade, em longa distância. É o melhor jogador do Paraguai. Dificuldades do Vinícius em se enquadrar mais para o meio, e também acredito. E vai ele outra vez, impressionante. A cair, e à falta. Foi soft. Com muito perigo, por isso desta vez, é para aquetar um cruzamento e a defesa. Nesta deslocação a Belo Horizonte, mas o Brasil amplamente... O Vinícius, na seleção do Brasil, isso não acontece. Rafinha, mudança de velocidade. Martínez, quando jogava no Barcelona, nem parecia o jogador que brilhou no Livro. O Vinícius, cruzamento para a entrada da área, Rafinha no poste. Que grande lance com os dois... Vinícius. Outra vez a passar Vinícius. Claramente, joga melhor também. Mais uma bola na área e oportunidade para o Mateus Cunha. Bola longa. Rafinha. O Paquetá, aliás, e a bola sai por cima. Não é o Rafinha, é o Paquetá. Mais uma oportunidade para o Brasil, que... Vinícius. Cruzamento muito largo, desta vez. Outra vez o Vinícius. Mateus Cunha a perder. A bola ainda sobra. Venta aqui o Paraguai, bem jogado agora pela seleção paraguaia. Fina. Cruzamento à procura. Capacidade paraguaia. Atenção ao Coutinho. Vai para o remate. Grande golo. Marca o Brasil. Marca Felipe Coutinho. Num golo espantoso do agora jogador do Aston Villa, que está a fazer um jogo espantoso também. Marca o 2-0. E é um golo que o Brasil claramente já justificava. Reparação agora para o Paraguai. O Jero quer que consegue fazer, não consegue fazer. O Paraguai, de fato, defende muito atrás. Rafainha até 2020, na primeira jornada. Esta qualificação, grande bola, não chega a Marquinhos por pouco, porque aparece ali um corte fundamental do Alonso. Cruzamento de Coutinho. Torre de Cabeça de Paquetá. Edição. E o Daniel Alves. Relucidado o Samúdio. Passo sem nexo. Muito bem. António. Coutinho. Nesse sentido. Cá está a tal criatividade. António remata a sair por si. A seleção do Paraguai. Reparação do Daniel Alves. E recuperação. Acelerar a troca de bola no ritmo da Liga Inglesa vai ser fundamental. Mais um grande... O Rafinha. Passa Rafinha. Que pancada do Alonso no Rafinha. Desabrigado do Cruzeiro responder. Aí, perante a encanhar ali no caminho o adversário. Daniel Alves. Ponta-pé de Daniel Alves. Bruno Guimarães. Tenta a tabela. Corta o António Ribeiro. Agora sim o Everton. António remata. Grande golo. 3 a 0 para o Brasil. Que qualidade tem este discreto. Que pé esquerdo magnífico. Tem o extremo do Ajax. Aumenta a vantagem. E o perigo de facto nesta seleção brasileira vem de vários lados. Passa para António. Devolve Bruno Guimarães. E que festival. Que festival do Brasil. 4 a 0. Marca Rodrigo. Só teve mesmo de encostar. E é, de facto, os brasileiros utilizam a expressão chocolate para aquilo que o Brasil está a fazer. E é, de facto, um amasso autêntico. Vamos só confirmar. Faltam 3 jogos para cada uma destas duas seleções. Livre da Sanabria. Ainda não foi Daniel Alves. Vai para dentro. Vai para fora. Cruza. E grande oportunidade outra vez. Por uma supremacia indiscutível perante esta modesta seleção paraguaia.